Oi gente, tudo bem? Aqui é o Leonardo do MyTheHeadphone e hoje eu vou falar sobre um fone que chegou a pouco tempo e que está sinalizando um movimento bem interessante por parte da Akazer. Como quem acompanha o canal já deve estar cansado de me ouvir falar, a Akazer foi uma das marcas mais emblemáticas do movimento chi-fi, ou seja, de in-ears chineses de baixo custo e ótimo desempenho. Só que, com o tempo, ela foi se perdendo numa estratégia de lançar produtos num ritmo muito desenfreado e com configurações meio estapafúrdias, feitas para chamar atenção e não focando em ter uma linha coerente de produtos focados em desempenho. E para piorar, ainda que os primeiros produtos da marca fossem muito bons comparados a modelos europeus, americanos, japoneses, por exemplo, concorrentes, com o tempo foram surgindo outras marcas chinesas oferecendo produtos também cada vez melhores. Rolou um movimento muito grande para buscar um tuning ideal, que eu aliás detalhei nesse vídeo aqui em cima, caso você queira ver, com resultados realmente excelentes. Foram surgindo fones de Moondrop, 7Hz, Triple Wing, True Fear, Tangine, QEars mais recentemente, muitas marcas com produtos de peso cada vez melhores, enquanto, pelo menos, na minha opinião, a caseira não conseguia lançar nada melhor que o seu antigo ZS10 Pro. Depois dele, praticamente tudo que eu testei da marca me soava muito mal resolvido em termos de... de sonoridade geral, né? De tuning. Até teve os SX Pro, uma exceção, que foi um fone tonado pelo Chronicle, mas ele foi também, assim, rodeado de polêmicas e rapidinho acabou perdendo espaço para Moondrop 2, Triple Wing Lear e 7Hz Zero. Até que, nos últimos meses, as coisas começaram a mudar um pouquinho. Primeiro teve os S10 Pro X, um fone que eu gostei demais, tá? Foi, finalmente, um update relevante do adorado ZS10 Pro, que pegou as qualidades daquele fone e trouxe para 2023. Continua sendo um fone energético, mas é um energético excepcionalmente bem feito. Ele tirou uma galera da lista de recomendações, inclusive fones mais caros, meio que como o ZS10 Pro original fez há três anos, né? Ele desbancou a galera mais cara. Depois teve o ZAR, que é um fone voltado para amantes de graves, mas, de novo, com um belo tuning, porque, assim, qualquer marca consegue fazer um fone com muito grave, tá? Isso não é difícil. Agora, você fazer um bom fone com muito grave, ou seja, com uma definição muito boa, com textura, com uma boa curva na região média e aguda, aí já é uma outra história. Cara, é que nem roupa. Fazer uma camiseta? Qualquer um faz, né? Mas você fazer uma boa camiseta, com bom caimento, conforto, tecnologia, aí já é muito mais complicado. Eu estou falando isso porque eu estou aqui justamente com um exemplo de quem sabe fazer excelentes roupas, começando uma parceria aqui no canal que eu sempre quis fazer com a Insider. Esse vídeo é patrocinado por eles. Quem me acompanha já reparou certamente que eu só uso camisetas básicas. E eu sempre achei muito difícil encontrar camisetas que unem tudo o que eu queria. Ou o caimento não é bom, ou a oferta de cores é pequena, ou o tecido não é legal, ou o preço é muito alto. Com a Tech T-Shirt da Insider, que é a que eu estou usando agora, eu consigo tudo isso. São camisetas que parecem básicas, exatamente como eu gosto, como eu uso, mas que trazem muita tecnologia. Elas são anti-odor, tem regulação térmica, não desbotam e não precisam ser passadas. Fazendo uma analogia, cara, com o conteúdo do canal, você ir de uma camiseta de algodão normal para uma Tech T-Shirt, cara, é que nem você ir do Cialdi, o Rinko, para o Let's Wear Galileu. Se você não tiver entendido, vê esse vídeo aqui em cima, que é porque você não viu. São realmente as roupas ideais para mim ou para o meu dia a dia, e eu tenho certeza que podem ser para o seu também. Então, o link para elas está aqui na descrição, junto com um cupom de desconto aqui do canal. É só você colocar headphone no carrinho e você vai ter um desconto de 12%. Confere lá, eu tenho certeza de que você vai gostar assim como eu gostei muito. Voltando, né, a própria KZ era um exemplo de quem não conseguia fazer um bom fone base head com facilidade, né, ou uma boa blusa, né, como muitos fones lá atrás da marca, cara, que tinham grave pra caramba, mas assim, eram muito desequilibrados no restante do espectro. O ZAR não é assim, né, ele foi uma boa sinalização da marca. E recentemente eu recebi dois outros fones da KZ que mostram que ela parece finalmente ter entendido o que precisa para criar bons fones no mercado de 2023. Um deles é esse aqui, é o KZ DeFi. Ele é um in-ear mais de entrada da marca, que custa entre seus 80 e 120 reais, tá, porque ele tem algumas versões diferentes. Você tem, por exemplo, com ou sem microfone e controle remoto no cabo, e com ou sem controle de tuning, que é um recurso que eu vou explicar um pouquinho mais pra frente. Mas ele sinaliza, junto com esses outros fones, um movimento interessante por parte da KZ por dois motivos. Primeiro, porque ele tem um único falante dinâmico por lado. Pra uma marca que tava o tempo inteiro inventando umas configurações malucas feitas pra chamar atenção, cara, é refrescante ver uma configuração simples, provada e eficiente. E segundo, principalmente, já dando um spoiler, porque esse fone é excepcionalmente bem tunado e em nada lembra aquelas insanidades que a KZ costumava fazer, a SX Estou Olhando Pra Você. Mas calma, porque eu já entro nisso. Antes, vamos falar sobre ele fisicamente. Como eu já disse várias vezes, ainda que eu tenha tido muitas críticas a KZ ao longo do tempo, um ponto onde não dá pra reclamar, cara, na qualidade de construção dos fones deles. Eu não sei como é que ela consegue fazer produtos tão baratos e com uma qualidade de construção e acabamento tão boas, tá? E aqui tá justamente mais um exemplo disso. Ele é bem diferente de praticamente todos os outros fones da marca, tá? Que costumam ter aquele corpo de acrílico com uma face externa em metal. Porque ao contrário deles, o DeFi, ele é todo em metal. O corpo dele é inteiro desse material. É um design bem bonito, com algumas curvas legais e com uma qualidade de construção bastante alta, cara. Essa aqui é a versão com os controles de tuning que ficam aqui, ó. São esses controlezinhos aqui, né? São quatro suitezinhos por lado e eles permitem que você faça algumas alterações na sonoridade do fone. Eles são bem delicados, tá? Você vai precisar de alguma coisa meio pontuda pra mexer, você não vai conseguir mexer com o dedo. Mas isso não é um demérito, tá? Não tem como ser diferente num in-ear que é bem pequeno. Todos que tem tuning são mais ou menos assim. Uma outra coisa interessante nele é que agora parece que a KZ tá mandando os fones, cara, com ponteiras de espuma, olha só. Eu adoro isso. Eu acho normalmente essas ponteiras mais confortáveis que as de borracha. Tanto o DeFi quanto os EVX que eu recebi vieram com essas. Falando em conforto, aliás, eu acho ele bem confortável, tá? É um fone pesado, mas pelo menos pra mim ele encaixou muito bem. Não acho que encaixa tão bem quanto os KZs um pouco mais leves, com corpo de acrílico. Então, pra uso em palco, por exemplo, que eu sei que é como muita gente usa os fones da KZ. Eu acho que vai ser a melhor opção do mundo, porque pode ser um encaixe um pouco estranho. Mas pra lazer, né, como eu uso, por exemplo, pra curtir música, tudo certo. E de resto, cara, padrão KZ, tá? Aquela caixinha branca mega tradicional, sem nada. E aquele clássico cabo removível também, com conector QDC. Agora vamos falar sobre o som. E vamos direto ao ponto. Seguinte, cara, eu ainda tô meio sem acreditar que isso aqui é um fone da KZ. Porque assim, a KZ já fez vários fones muito bons. Claro, vocês sabem disso, tá? Mas ela nunca fez um fone com este nível de equilíbrio aqui. Mesmo nos melhores fones que ela já desenvolveu, você sempre tinha uma pegada mais energética, mais viva, mais intensa. Eu diria que a única exceção foi o ZX Pro, que foi turnado pelo Chronicle. Aliás, até pra vocês entenderem melhor, tá? Onde que o DeFi se encaixa nessa história? Foi o seguinte. Como eu já falei algumas vezes, o primeiro fone realmente bem turnado que eu ouvi na casa dos 20 dólares foi o OneDrop Quarks. Acho que era 15, 20 dólares. Depois veio justamente o ZX Pro. Ele era um fone mais musical nos graves e com médios menos duros que o Quarks. No geral, pra mim, era um tuning melhor. E o ZX Pro passou justamente a ser, pelo menos pra mim, a nova referência na categoria. Aí, junto com aquele escândalo todo dos drivers, também foram lançados outros dois fones que eram ainda melhores. MoonDrop 2 e Triple In Lear. Pra mim, esses dois estão um degrau acima do ZX Pro. Então, a vida do ZX Pro foi curta. Por melhor que ele fosse na época, ele tinha alguns probleminhas nos agudos e esses dois fones justamente vieram rapidamente e trouxeram um desempenho bem melhor nesse sentido. Por outro lado, também eram fones um pouquinho mais frios, com graves que muita gente considerava mais tímidos e agudos meio fortes. Foi aí que veio o 7 Hz zero, que deu uma acalmada nos agudos e trouxe um pouco mais de graves. Ele, até agora, foi a minha referência nessa fase de preço, 7 Hz zero. Então, como é que fica o DeFi? Será que ele dá mais um passo e é um upgrade do zero? Agora, cara, mais ou menos, tá? O que não deixa de ser uma boa notícia. A parada é, eles são muito próximos. A ponto de ser um daqueles casos em que, assim, eu acho que se você gostar de um, você vai gostar do outro e vice-versa. E aproveitando pra já assinar uma dúvida que eu tenho certeza que muitos de vocês têm e vão perguntar. Pô, e os controles de tuning? Você não acaba tendo vários fones em um, né? Como é que fica isso? Como é que você compara ele a um fone que tem uma sonoridade só? O ponto é, não acho que você tenha exatamente vários fones em um. Tipo, ele de fato tem esses controles que funcionam por uma rede Zobel ou Zobel, não sei como é que se fala. E são quatro controles e aí você tem 16 possíveis sonoridades com esse fone aqui. Mas a questão é que, apesar deles funcionarem, o efeito ainda é relativamente sutil. Ele parece afetar só os subgraves e é uma diferença bem mais branda, cara, do que o que os gráficos parecem sugerir. Pelo menos, na minha unidade. Eu não sei se pode ter alguma coisa errada aqui, mas eu acho muito improvável, tá? Porque os dois lados são iguais e assim, de resto, tá tudo perfeito. Não tem nenhum sinal de que ele não tá funcionando como deveria. E não é como se não tivesse diferença, tá? Tem diferença, mas ela é pequena. Então assim, por mais que você possa sim deixar o DeFi levemente mais ou menos pesado nos subgraves, pelo menos no meu fone não é uma diferença incrivelmente significativa. Eu não acho que vai ter nada aqui que vai transformar o fone, tá? Eu deixei com tudo pra cima. Assim, pra mim, os graves ficaram na medida. São graves que trouxeram um ótimo impacto, bom peso, extensão praticamente infinita. São graves corretos, mas que não são sem graça. Eles têm um calorzinho a mais, mas sem perder definição. Dessa forma aqui, eu prefiro os graves do DeFi aos graves do 7 Hz zero. E lembrando, você pode sim colocar um pouquinho a mais ou um pouquinho a menos com os controles e aí você deixa mais próximo do teu gosto. Você pode deixar eles mais próximos do zero, por exemplo. Isso aqui não vai transformar o fone, mas vai ser um pequeno ajuste que pode levar o DeFi mais pra um lado ou mais pro outro. O importante é que, independente da posição, ele sempre traz graves com uma qualidade muito boa. Tanto em quantidade, porque ele nunca chega no ponto de exagero ou da timidez excessiva. Em termos técnicos, sempre são graves competentes. Claro, não vai rivalizar com fones muito mais sofisticados, mas, cara, é excelente pra um fone dessa categoria. Pra quem tá acostumado com o KZ das antigas, canhões em grave, ele não vai agradar, tá? Mas se você quiser equilíbrio, mesmo que com uma pegada, uma pitada de diversão a mais, ele vai ser excelente, tá? Vamos pros médios que continuam excelentes. Belíssima tonalidade aqui, assim, belíssima mesmo. Pin again, muito bem colocado, com médios pra frente na medida certa e excelente tonalidade. Pra mim, muito natural. Aqui, eu acho que eles têm uma pegada um pouco mais musical e aveludada que o zero. É como se fosse a mudança do two pro zero, mas aqui é do zero pro DeFi, entendeu? Você perde, sim, um pouquinho de detalhamento, talvez de resolução também, mas, por outro lado, você ganha uma apresentação que é menos estéreo e que não chega a ser calorosa também, entendeu? Eu não acho que ele seja um fone quente demais. Realmente, eu acho que pra mim a palavra é essa, cara, natural. Isso também tem a ver com os agudos, que aqui são um pouquinho mais comportados. São agudos presentes, eu não acho que sejam recuados, eles só são meio que mais delicados que os do zero, entendeu? Eles ainda podem ser um pouquinho metalizados em algumas situações, mas muito menos no geral. Eles mantêm também uma boa definição. Eu até acho que aqui talvez seja a área onde ele mais revela que não é um fone tão sofisticado, tá? Assim como o zero, não tô falando nada que seja exclusividade desse fone aqui. Porque, assim, indo pra fones superiores, você nota principalmente tecnicalidades melhores que, pra mim, são fortemente influenciadas pela região aguda, entendeu? Então, assim, aqui você tem um bom desempenho, principalmente considerando o preço dele, e eu acho, sim, que é um desempenho que supera o zero, tá? Em termos de equilíbrio de atributos, mas não chega a ser igual a fones mais caros, tá? O que me leva pra conclusão? Pra mim, por mais surpreendente que pareça, o DeFi vai tirar o zero da lista de recomendações. Por quê? Pros meus ouvidos, é como se fosse uma versão um pouquinho mais musical do zero, o que faz com que ele se encaixe ainda mais na minha visão do que o que seria neutralidade. É um tuning de referência, pura e simplesmente. Eu nunca imaginei que eu ia dizer isso de um fone da KZ, mas aqui estou. É... e pra completar, cara, ele ainda tem os contras de tuning, né? Com que... o que faz com que ele tenha, cara, ainda mais versatilidade, né? Porque você pode ajustar os graves pra que ele fique mais ou menos próximo do seu gosto. Eu só vou aproveitar também pra responder uma dúvida que eu sei que muitos de vocês vão ter, que é... E os S10 Pro X? O DeFi é melhor? Cara, é difícil responder, porque são linhas de tuning diferentes. O DeFi é um fone mais voltado pra naturalidade, enquanto os S10 Pro X é um fone mais vivo e energético. Então, são propostas diferentes. Eu até daria vantagem pros S10 Pro X em desempenho técnico, é... mas por conta da tonalidade, vai ter gente que vai preferir a assinatura do DeFi e vai ter gente que vai preferir o ZS10 Pro X, tá? Você precisa avaliar o que você quer, é... E aí você vai decidir. Agora, se o que você quer é a naturalidade, cara... É aquilo. É difícil dizer de maneira definitiva, né? Como eu falei no início da conclusão. Tipo, cara, é... Você ainda tá um pouco refém do teu gosto pessoal aqui. Ainda que eles sejam muito próximos, mas... Pros meus ouvidos, né? E é isso que eu posso falar aqui no canal, posso falar pra mim. Sim. O DeFi superou o 7 Hz zero e pra mim é o fone mais... Natural que você consegue na faixa de preço. Cara, é... De novo. Falei sobre isso no vídeo do ZS10 Pro X, que foi tipo, O KZ é nisso que você tem que tá focando. Eu até diria que aqui mais ainda, que você ainda tem uma configuração mais simples, cara. Esse fone é fenomenal. Fenomenal, tá? É... Adorei. Adorei demais, gente. Demais. É... Realmente agora parece, né, que não... Não é só um acidente com o ZS10 Pro X. Parece que a KZ realmente tá de volta. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem gostado, clica no botão de like. Se vocês tiverem gostado muito, se inscrevam no canal. Um grande abraço. Transcrição e Legendas Pedro Negri